Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço bordado na máquina Brother e como eu faço essas letrinhas cursivas com bordinha. Quer aprender? Então vem comigo! Bom, primeiro eu escrevo ou desenho o que eu quero bordar no feltro, né? Nesse caso eu vou usar o feltro rosa e eu coloquei uma folha A4 na parte de trás para poder ajudar a deslizar na hora de bordar. Porque eu vou bordar ele com o dentinho da máquina abaixado. E eu escrevo no feltro com essa caneta fantasminha que apaga com o calor. Você tem a opção de apagar o risco dela com a borrachinha que ela vem na ponta, friccionando ou com o calor do ferro, do secador de cabelo ou do bico da cola quente, que é o que eu prefiro. Eu vou usar esse pezinho para fazer o bordado e eu abaixei os dentinhos da máquina. E eu coloquei a linha rosa em cima e a branca embaixo, porque a branca não vai aparecer. Aí eu estou usando o ponto zig-zag, que é o número 4 na Brother, e eu vou colocar ali o espaçamento de ponto 00 e a largura do ponto 5.5. E aí eu posiciono o risco do desenho centralizado na agulha, na direção da agulha. E vou desenhando como se a agulha fosse uma canetinha, mas eu faço um movimento bem leve, bem lento, para não sair o risco errado. E caso fique um risquinho meio pulado, aí você volta e preenche, para não ficar espaçado. De início parece complicado de fazer, mas é bem simples. Eu aconselho treinar fazendo riscos retos no feltro e aí vai treinando preencher os riscos certinhos. E aí depois começa a desenhar letras e vai fazendo até pegar o jeito para fazer certinho. E aí dessa forma dá para preencher desenhos, dá para fazer a barra de apliques. Com o feltro mesmo dá para fazer, você faz os desenhos, cola eles no tecido ou no feltro mesmo e aí depois passa essa costura em volta dando o acabamento de bordado. Fica bem bonito também. E essas palavras que eu estou fazendo eu vou escrever leitura de casa. É para colocar em uma bolsa de professora e aí eu vou fazer o vídeo ensinando a fazer a bolsa também. E essa bolsa é para uma atividade que a professora da minha filha encomendou, que ela todos os dias manda duas crianças levar um livrinho para casa para ler com a família e aí ela coloca nessas bolsas. Aí uma menina e um menino levam, no dia seguinte eles devolvem para ela e aí outras duas crianças levam. Então é uma ideia bem legal, que incentiva as crianças a lerem em casa, né? E para não estragar o livro ela encomendou as bolsas. E eu achei bem bacana essa ideia. E aí Agora eu vou fazer o pinguinho do I e o tracinho do T. E essas manchinhas da caneta depois eu vou apagar. Por isso que eu aconselho a usar essas canetas ou a caneta fantasminha ou o giz de alfaiate, porque aí dá para apagar tranquilamente depois. E essas canetas, quem quiser comprar, eu indico a Lovely Craft, que é a loja da Jessy Tainara. O link está aí na descrição. E se usar o cupom LC mais Simone tem desconto nas compras acima de 60 reais. E eu aconselho vocês darem um pulinho na lojinha dela, porque tem muita coisa legal, vários tipos de produtos, de aviamentos, feltros, tecidos, tem tudo lá. Agora eu vou tirar o papel que ficou atrás e aí puxa com cuidado para não arrebentar nenhum ponto. Mas ele sai facinho. Só ir puxando, olha lá, ele vai saindo. E eu não aconselho fazer sem o papel, tá pessoal? Porque esse papel ele vai evitar que a letra fique enrugada. Deixa o tecido enrugado, né? Ela vai dar mais firmeza na costura. E também vai ajudar o tecido ou feltro a deslizar melhor na hora de fazer as curvinhas, de desenhar. Então, façam com o papel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora eu vou apagar os risquinhos que ficaram aparecendo E eu passo o bico da cola quente Mas tem que lembrar de limpar bem pra tirar a cola Pra não estragar o trabalho E vocês podem ver que nem dá trabalho pra tirar Só encostar de levinho já a canetinha já vai apagando Ah pessoal, e esse bordado ele não fica perfeitinho Igual um bordado da máquina Brother própria pra bordar Ou outras máquinas bordadeiras Então como ele é feito à mão livre É claro que não vai ficar perfeitinho Mas pra quem não tem a máquina bordadeira Quebra um galhão Dá pra fazer um monte de trabalho Com feltro e com tecido Como eu falei, dá pra fazer aplique Dá pra bordar desenhos Então, como dizem né Quem não tem cão, caça com gato Pra quem não tem a bordadeira original Esse aí quebra um galhão E agora eu vou cortar a bordinha Deixando mais ou menos meio centímetro De distância Pra ficar a margenzinha da letra A bordinha da letra Quem não quiser fazer assim, cortando Pode bordar diretamente no trabalho Mas eu prefiro fazer assim Porque caso eu erre uma letra Eu não vou perder o trabalho que já tá feito No caso da bolsa que eu tô fazendo Eu já dublei o tecido no feltro também E na manta Então eu não vou querer perder todo esse trabalho Se eu errar uma letra Por isso eu prefiro fazer assim E aí depois colar a letra lá na bolsa Também como eu vou fazer um desenho de uma casinha Aí depois fica mais fácil eu decidir Como vai ser a posição que eu vou deixar Então por isso eu não faço direto no tecido Que eu vou fazer a bolsa E dessa forma também dá pra fazer desenhos E aí cortar e viram apliques né Pra gente colocar com termocolante Ou com cola Em qualquer trabalho que a gente quiser fazer E nessas partes pequenas Eu aconselho usar uma tesoura de ponta fininha E menor né Pra poder cortar os cantinhos certinho Essa que eu tô usando é da Toque Cree E você encontra ela também na Love L Craft Bom pessoal e ficou assim o bordado Eu espero que tenham gostado Agradeço quem assistiu até o final Convido a todos a se inscreverem no canal E peço que deixem um like Porque me ajuda bastante Obrigada desde já Beijos Tchau